Se a sua empresa gasta demais, quais seriam os primeiros passos para que isso seja corrigido? Eu diria o seguinte, primeiro ponto, entender o que gasta demais, ou no que gasta demais. E para isso, vai ser necessário uma coleta de informações, ou seja, anotar as informações, registrar as informações do gasto da empresa durante um período. Mais do que simplesmente ter essas informações, é importante classificar essas despesas em determinados grupos, que alguns chamam de plano de contas. Essa divisão das despesas em grupos vai me ajudar a analisar e identificar em qual destes grupos eu gasto mais ou menos. E aí, permite ao empresário atuar no grupo que realmente o gasto está exorbitante, está além do padrão. Por que isso é importante? Para que o empresário não fique dando tiro para todos os lados, não fique investindo energia e tempo em determinados grupos de gastos que, de uma certa forma, não estão tão descontrolados assim. Dessa forma, fica muito evidente onde se gasta muito e onde não se gasta. E aí, a energia pode ficar totalmente focada no corte dos gastos, que realmente são excessivos. O que está se gasta com menos? A energia pode ficar muito sucessiva. E aí, o que todo tipo de futebol está bem podcast species? E aí, a energia pode babiesечist. E aí, a energia pode… E aí Obrigado.